E eu tenho uma história das minhas que tem como título Chico Cachaça. Era Francisco Larueira, da Vila Vai Mais Não Passa. Viciado em beber uma pelos boteques da praça e pelos companheiros era chamado Chico Cachaça. Todo dia bem cedinha, quando a mãe se iludia, corria logo pra venda uma meia outra, bebia um quartinho às 11 horas, outro no final do dia. E um dia o Chico Cachaça bebeu porra e danado, ficou lá, cai, mas não cai. E correu logo a embriagada, o consultório médico, disse, eu tô lhe mantelado. Perguntou o médico a Chico, bebeu hoje ou não bebeu? Chico disse, eu comecei enquanto o dia amanheceu. E o senhor tem que dar jeito nesse filme até mesmo. Só não me passe remédio pra eu deixar ele beber. Eu já tô acostumado e se eu deixar posso morrer e o senhor vai ser culpado de tudo que aconteceu. Chico, disse o doutor, de hoje em diante com certeza eu lhe agupanho. Mas deixa o diabo dar pinga pra não morrer instantâneo. Só tome uma dosezinha no horário do seu banho. Chico fez que não viu o que o doutor falou. Quando foi com oito dias pro mesmo médico voltou, não pôde mais ir andando. A esposa que o levou. Assim que o doutor viu Chico, disse, ah, aquilo foi na guarda dele. Diz a esposa de Chico, doutor, eu vim saber realmente se o seu remédio cura ou é do que se mata gente. Daquele dia pra cá o homem fraqueceu de repente. Disse o doutor, nem remédio eu passei pelo motivo. Apenas disse pra Chico, se ele quisesse estar vivo, só no horário do banho tomasse um pequeno apílio. A esposa disse o quê? Ah, doutor, é dessa que eu não sabia. Que só me pra tomar banho era a maior do dia. Agora todo momento se molha na água fria. E essa semana tomou 14 banhos por dia. E essa semana tomou 14 banhos por dia.